Em algum lugar, há de existir alguém precisando de uma pessoa como você. Sua cara é metade. Mas certamente, esse alguém não sou eu. Nem nunca fui. Nós sempre nos amamos. Nós nos casamos perdidamente apaixonados um pelo outro. Você sabe disso. Apaixonados não! Enganados. Mas nós casamos completamente enganados. E se nós não fomos os primeiros e nem os últimos a manter um casamento de fachada, nós temos sido certamente os que mais insistiram. Os que mais tentaram. Eu sempre suportei tudo. Mesmo sabendo que você era um caso perdido, Louisa. Você me transformou num caso perdido. Você me amesquinhou, você me humilhou. Você me transformou nessa barraqueira de plantão que todos têm medo quando vêm pela frente, mas pelas costas morrem de rir. Todos têm pena de você, Louisa. Isso sim. Inclusive eu. O que você fez hoje na garagem, atirando carro na vidinha, isso é prova mais do que suficiente do seu total desequilíbrio, Louisa. O que eu fiz por você, eu não faria por ninguém nesse mundo. Nem por um filho. Sabe por quê? Porque eu me privei propositadamente de engravidar por amor a você. Por amor a você, tá ouvindo? O que você tá falando? É isso que você ouviu. Eu não posso ter filhos. Eu não posso ter filhos desde que a gente se casou porque eu fiz uma laqueadura que me impede de engravidar. Eu não posso acreditar. Por que não? Você é louca. E daí? E daí que eu sou louca? Você nunca ouviu que uma paixão pode enlouquecer uma pessoa? Você tá mentindo, não precisa me dar defesa. Eu fiz. Pergunta para as minhas irmãs. Eu fiz. Eu não queria ninguém competindo comigo. Dividindo o seu amor. Chamando a tua atenção. Ocupando o teu pensamento. Que loucura. Então você não sabe que os filhos separam os pais? Que eles também só querem pais e mães pra eles? Que essa é a função deles? E que por isso que eles se metem, se enfiam no meio dos dois na cama toda vez que podem? Você é uma pessoa doente. É pra isso que eles vêm no mundo. Pra dividir. Não é pra somar. Qualquer resto de amor e de respeito que eu pudesse sentir por você acabaria hoje pra sempre. Por isso não fica na minha frente. deixa eu tomar o meu rumo e você procura o céu. E apesar de tudo eu espero que você consiga um dia se curar e ser feliz. O que é que você vai fazer? Você vai pegar de novo essa mala e se mudar lá pro teu? É isso? Cansou da vida de casal e vai tirar umas velhazinhas e vai lá fazer sua vidinha de solteiro, né? As meninas vão ficar felizes. Olha ele lá de novo. Tirou umas férias da mulher. Eu não vou tirar férias. Eu vou me aposentar de você. Você não vai levar nada daqui. Se você quiser sair você sai assim com a roupa do corpo. Tudo bem. Eu saio com a roupa do corpo. Saio nu até. Mas esteja certa que dessa vez não tem volta. Se você sair desse apartamento eu me jogo pela janela lá embaixo aos seus pés. Você vai ver se eu vou me matar ou não. Você vai ver se eu vou me matar ou não. você vai sair daqui. Não, 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 não. Eu não temos tout.